What's up guys e bem-vindos ao meu novo quadro aqui no canal em Notícias Boas da Semana. Cada semana eu vou fazer um vídeo com só notícias boas do Brasil. Faz parte do meu novo projeto aqui no canal, hashtag O Brasil Que Eu Amo. Então toda semana eu vou gravar um vídeo mostrando as notícias boas do Brasil. Tem algumas notícias aqui, então vamos começar. Primeira notícia é sobre uma menina, na verdade uma mulher. Se chama Tabitha Amaral. Ela tem 24 anos, ela se formou de Harvard aqui nos Estados Unidos, que é uma faculdade. Uma das melhores faculdades aqui nos Estados Unidos. E ela é de uma favela em São Paulo. E ela foi eleita na região sul de São Paulo. Ela ganhou mais do que 260 votos. E eu achei essa notícia muito, muito bacana, porque aqui tem uma mulher de uma favela que foi para os Estados Unidos estudar no Harvard. E agora ela está voltando para o Brasil para fazer um trabalho com o sistema de educação no Brasil. Então eu acho isso muito legal que ela foi para os Estados Unidos e agora está voltando para o Brasil para ajudar as pessoas lá. Se vocês querem conhecer mais sobre essa menina, eu vou deixar tudo aqui na descrição desse vídeo, junto com as outras notícias da semana. A segunda notícia boa dessa semana é minha preferida e vocês podem adivinhar por que, se vocês realmente me conhecem. Mas é sobre uma mulher que se mudou para Dubai para abrir uma empresa que vende coxinhas. E está fazendo um grande sucesso em Dubai. Isso não me surpreendeu porque todo mundo ama coxinha. Então não é surpreendente que as pessoas lá em Dubai também gostam e amam coxinha. Então essa menina, Fernanda Troy, foi para Dubai em 2010. E daí logo depois começou com essa empresa que vende coxinhas lá em Dubai. Fernanda, se você veja esse vídeo, eu estou convidando você para abrir um negócio aqui nos Estados Unidos, na minha cidade também. Eu vou ser o cliente mais fiel para você. Então vem aqui em Denver, pode ficar na minha casa. Vai ser tudo de boa. A terceira notícia boa dessa semana também é sobre um cara que abriu um restaurante. Só que ele é da Síria e abriu um restaurante em São Paulo que está fazendo um grande sucesso. Eu vou precisar ler o nome aqui. Iad Abol Harab tem 24 anos, fugiu da Síria em 2011 e decidiu abrir um restaurante com a comida típica da Síria. O restaurante se chama Nushwarma. E ele era um chefe de cozinha antes de ir para o Brasil. E quando ele chegou no Brasil, ele conectou com a comunidade árabe. E o restaurante dele está fazendo muito sucesso. Eles estão vendendo 200 unidades de síria por dia. Ano que vem em fevereiro eu estou indo para São Paulo e talvez eu vou visitar esse restaurante e falar para vocês como que é. A quarta notícia dessa semana é do Nordeste do Brasil. O Nordeste bateu recorde de geração de energia solar e eólica. Eólica. Tenho muita dificuldade com essa palavra. Eu estava treinando antes de gravar o vídeo. Mas às vezes não sai na hora de gravar. Mas essa notícia é muito legal porque é algo que está acontecendo muito aqui nos Estados Unidos. Até a casa dos meus pais. Tenho os panais de solar. Então é muito legal ver uma notícia assim. E naquele dia que bateu a recorde, o volume de energia foi responsável por atender 71% da carga do subsistema. Então eu acho essa notícia muito bacana para as pessoas que moram lá no Nordeste. E agora chegamos na parte do vídeo em que eu vou mostrar um bonus vídeo para vocês. É um cara que tem um irmão com síndrome de Down. E no abraço desse cara ele fez tatuagem da cara do irmão. E esse vídeo é a reação do irmão vendo a tatuagem pela primeira vez. Se esse vídeo não te deixaram com uma sorriso, tem algo errado na sua cabeça. Então gente, espero que vocês tenham gostado das notícias boas da semana. Como eu falei no começo desse vídeo, eu vou fazer vídeos assim cada semana. E agora eu queria agradecer os membros do clube do canal. O clube hashtag O Brasil Que Eu Amo. Se vocês se tornam um membro do canal, vocês só precisam apertar o botão que está escrito Seja Membro embaixo desse vídeo. E eu vou escrever seu nome aqui na parede, hashtag O Brasil Que Eu Amo. E vocês vão ganhar acesso ao server no Discord, onde eu fico falando com os membros do clube. Até tirei uma dessas notícias boas lá do server. Então se vocês querem me apoiar com esse novo projeto no canal, pensam em se tornar um membro do canal. Vou deixar o link para o vídeo em que eu expliquei mais sobre esse novo clube e os benefícios que vocês vão ganhar. E é isso gente, eu vejo vocês no próximo vídeo. Ok gente, aqui estão todos os nomes dos membros do canal, então eu vou tentar falar todos os nomes agora. Bruno Behind the Scenes, Jaman Ferreira, Helene Varissimo, Nadia de SN Pantoja, Leonardo Silva, Danilo Araujo, Edson Carcioli, Andre Cinelli, Paulo Victor dos Santos, Luan Teixeira, Davos Luizu, Maria Luisa Sousa, Petra Melo Munin, Maicon Silveira Amorim, Renato Torres, Alexandre Tadó Clemente Basuoto, Sorry, eu sei que está errado, mas desculpa. Altair Schreiber, Luana Felix, Eds Atiles, Ariadjani Coelho, Tassiana Landen Poiava, Mysterio, Julia Coelho, Francisco De Luca, Jason, Silva, Denis Cervelo, Fernanda Barros, Solenbeck, Grazi dos Anjos, GSPN100, Edson Watanabe, Adrely Sousa, Cláudia Ribeira, Roupaços e Jorra Rigas. Então, como eu falei antes no vídeo, se vocês querem que teu nome pareça aqui na parede hashtag O Brasil Que Eu Amo, você só precisa se tornar um membro. Um beijo gente! Tchau, tchau!